Música Tá procurando alguém? É, vou pegar esse cara engraçado aí pra ganhar a recompensa Boa sorte rapaz Olá rapaz Azulão vai buscar o pica-pau vai Vai Música 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 Eu fico com pena de um pobre pássaro numa noite escuro Música Eu sou um pássaro Música 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 O presidente da companhia vai ficar sabendo disso Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido Pare seu larápio Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia Já chega! Escolha sua arma, vire e ative Um espelho, salgado apimentado, vai bem com pão preto. Oi? Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! Quem disse eu disse eu? Eu disse eu disse eu! Quem disse eu disse, quem disse, sai disso, só isso, seu isso, seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo. Um crocodilo? Vamos pegar um crocodilo. Ei! Crocodilo! Esse cara aqui dá pra fazer assim umas cinco malas. Que tal mais alguma coisa? Quem sabe um par de sapatos? Um crocodilo! Vamos pegar um crocodilo. Ei! Crocodilo! Esse cara aqui dá pra fazer assim umas cinco malas. Que tal mais alguma coisa? Quem sabe um par de sapatos? É! Uma espreitadinha, hein? Aí vem a alha! Onde? Prepare o arpão! Pra já, Capitão! Tira o um! Um! Tira o dois! Um! Tira o três! Um! Um! Puxa, mas que técnica! Ai, que, 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 que... Precisa de seguros contra acidentes? Não! Essa pólice o segura... Nossa, eu disse que não quero ver uma pólice. Essa pólice o segura contra cofres que possam cair. Ela pode em dobro se forem dois cofres. Também o segura contra topelamento de bongues. Teste contra batedores de estacas. Vem contra raios. E contra coches de molho. Fico de virar comida de crocodilo. Chega, chega, chega! Eu fico com a pólice! Você está presa? E o dinheiro está aqui, senhor! Tome! Isso é pro senhor, senhor! Ah, me prendam! Me leve pra luz esse pica-pau maluco! Me bote na cadeia! Detesto pica-pau maluco! Eu gosto de você! Salve! E gambá vermelho virar farinha com essa dinamite! Perdeu, senhor, mas eu creio que isso aqui é seu! Não, é seu! 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 Calamidade pra você! Telefone! Alô, Calamidade! Me dá um beijinho, boneca! Boa mesmo, Calamidade! Seu! 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 Obrigado.